E aí players, trazendo hoje Brave Soldier, deixa eu deixar aquele like, se inscreve aí para conhecermos games novos todos os dias E vamos jogar Parece que o jogo não tem som Que estranho Como faz para pegar essa nota, acho que não dá Será que eu tenho que passar despercebido, porque eu quase morri, mano Eu acho que é isso mesmo Vai, 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 vai Acho que tem que ir no modo Stealth aí, porque se um quase me matou Será que só a parte da lanterna me pega Sim, acho que é só a parte Eita, outro cara me viu, só que eu peguei ele distraído Não estou conseguindo pegar essa nota aí Vamos aproveitar, vem para cá Ah, o cara me viu Me afobei ali no começo Beleza então, vamos tentar mais uma vez Dessa vez eu vou vir por aqui Vamos já atrás do cara aqui Olha só Matamos ele por trás, tomamos um tiro só, né Nossa, quase o cara me viu ali, hein Acho que essa era a hora que eu tinha que ter ido Bom, acho que qualquer forma, eu vou ficar aqui Ganhei do cara ali Não, mas e aí, mano Tem que matar todos? Não, eu acho que tem que matar todos Beleza, e falta um Mas não vai dar para matar aquele um com essa vida aqui Caramba, o cara é ruim de bala, hein Caramba